Mais um foguete é de colar, relaxa, xa, xa Mais um foguete, tamo mais raca na sassa Desculpa-me, teu beijo me intoxicou Agora virei viciado só Depois vem a caipirinha, fudemos e acendemos Mais um foguete Tava fodido contigo e agora esqueci a razão e o porquê Acendeste o pica, aqueceste a clica, agora sussurras, meu Deus Tamo a chilar, ouvir um bom tux, ou descuso Trocamos de fumo a ver o futuro, nem estás a ver bem o buzz Erva de outro planeta, depois de muletas, no top nem aguenta Tipo um enfarte, o fumo é de Marte, sex à la carte Como te toda e com muita classe, és uma obra de arte Salvador Dali, tipo de Roberto Cavalli Ouro vem lá do Mali, pareces a Nefertiti Isto é um sonho pra mim, estar a voar pelos cosmos assim Dentro de ti sinto as estrelas em mim Tô alinhado tipo um obelisco, és grande petisco Tamo aquele teu love, old school zoop love Trocamos de fumo a ver o futuro, nem estás a ver bem o buzz Mais um foguete a decolar, relaxa, xa xa Mais um foguete, tamo mais rica na sassa Desculpa-me, teu beijo me intoxicou Agora virei viciado só Depois vem a caipirinha, fudemos e acendemos Mais um foguete a decolar, relaxa, xa xa Mais um foguete, tamo mais rica na sassa Desculpa-me, teu beijo me intoxicou Agora virei viciado só Depois vem a caipirinha, fudemos e acendemos Mais um foguete Esse mambo tá doce, dá diabetes Samurai o teu corpo de pex assim Isto aqui é privado, só foda a net Nem toda a gente tem que saber, magi Tu e eu, eu e tu Com as pupilas dilatadas noutro mundo Percorrendo teu corpo de norte a sul Eu me perco, não vai Sou mil e uma missões, estás a ver Tô no outro planeta for real Mil posições pra mim Teu vestido de branco não é preciso Teu falas sujo, baby, eu gosto disso Quando te viras, baby, não faças isso A gente não maia, bebe, é for real Agora ainda mais high Tamo aquele teu love Old school, zucla Trocamos de fumo a ver o futuro Nem estás a ver, bem humana Mais um foguete a decolar, relaxa, xa xa Mais um foguete, tamo mais rica na sassa Desculpa-me, teu beijo me intoxicou Agora virei viciado só Depois vem a caipirinha Fudemos e acendemos Mais um foguete a decolar, relaxa, xa xa Mais um foguete, tamo mais rica na sassa Desculpa-me, teu beijo me intoxicou Agora virei viciado só Depois vem a caipirinha Fudemos e acendemos Mais um foguete Desculpa-me, teu beijo meindre Exiopante 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 Obrigado.